Olá, galera da aventura! Hoje o meu estúdio é esse, aqui dentro do banheiro, porque dentro da autocaravana está inviável e lá fora está sol e não fica legal. Então, estamos passeando por Castelo de Paiva, mas isso são caminhadas de uns 10 quilômetros, nós não estamos passando entre conselhos. Ainda não consegui aprender como é que funciona, mas estamos então no conselho de Castelo de Paiva. Dentro do Castelo de Paiva tem as freguesias, então a gente pode estar indo a pé nessas freguesias. O que eu vou estar mostrando nessa primeira é bem curtinho o miradouro de catapês, em catapês. E também gostaria, nesse vídeo, aproveitar para conversar com os inscritos o seguinte, que tem muitos comentários falando para a troca de inscrição. Então, assim, como eu não tenho a desenvoltura, a didática e todo o encaminhamento para falar sobre esse tema, quem tiver interesse, assiste o vídeo da colega, vou ler, tá? Assiste o vídeo da colega Lourdes Maria Esquivel, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Ela dá toda uma palestra e fala corretamente assim, eu gosto muito, Então, eu estou indicando essa amiga para vocês assistirem antes de colocarem os comentários nos canais, né? Para ter as retribuições da visita. Então, essa é a introdução do vídeo de hoje e vou deixar um trechinho da nossa caminhada, que foi o miradouro de catapês. Muito obrigada e vamos dar um likezinho aí. Boa tarde, galera da Aventuras da Arara de Meia. Hoje, o nosso passeio, a nossa caminhada higiênica foi uns 10 quilômetros também. E andando na estrada, encontramos essa linda paisagem que gostaríamos de compartilhar com vocês. Mas, está dito que seria, mais adiante, o miradouro de catapês, em Castelo de Paiva. Vamos lá, dá um joinha e se inscreva no canal Aventuras da Arara de Meia. Cata Peixe e aqui é o rio Douro, no miradouro de... Ops! Ops! No miradouro de catapês. Para lá também, o rio, faz toda essa curva. E nós vamos lá no... Hã? Nós vamos lá no Coisas Pátios. Gostaria? Mais um pato longe, querido? E aí Ops! Ops!